Eu ficava piscando assim, ó, porque, tipo assim, eu, 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 não tem no meio do avião, certo? Tem dois meios do avião, dois corredores, certo? É o lado da esquerda, do meio e da direita. Vamos assim, vamos aí, agora é três, linha? É, é assim, ó. Tem cadeira aqui, no meio... É três cadeiras na esquerda, três no meio e três na direita, tem dois corredores. E eu fiquei na direita, na ponta, com o corredor. Se eu, se eu mexesse um pouco pra direita, a mulher brigava. E aqui na esquerda, todo mundo que passava no corredor, eles barravam em mim, que eu tava ocupando metade do corredor. Aí eu, assim, grandão lá, aí eu cochilava, buf, no meu braço, ele acordava. Aí, aí a mulher vinha pra trás, com o bancão pra trás, assim, aí eu abria as pernas, daqui a pouco a mulher aqui. Aí eu falei, ô, mano, tá de tiração, parceiro, quase que eu fiz um barraco lá dele. Aí, o que que eu fiz? Eu falei, mano, vou no banheiro, vou meter o louco no banheiro. Foi cagar, e aí? Depois do filé de borboleta, eu fui lá no banheiro. Mano, eu fiquei lá no banheiro, mó cota, parceiro. Fiquei mó cota, eu falei, meu Deus do céu. O que é isso, pequenininho demais, ó. Não, como é que tu limpou? Porque você não... Não tem espaço pra você. Não tem como não. Tomeca. Guiado. Eu nem caguei, nunca. Eu nem paro. Então, por isso, eu nem paro. Não tem espaço pra você ficar muito pequeno. Tipo...